Me prometi que não escreveria mais Sobre aquilo que eu julgo proibido Mas se ver passar pra mim já foi demais Eu desfiz tudo o que havia prometido Teu olhar bagunçou minha gaveta Será que você não tem vergonha disso? Remexer e revirar coisas alheias Minhas fraquezas a mercer no teu sorriso Você não é tudo aquilo que eu sonhei Nem mesmo você é sempre gentil Foi feitiço que me amarrou a ti Logo eu que nunca acreditei nisso Mas é que outra explicação não vai haver Eu acredito que um dia eu desfaço Essa magia que me faz querer te ver Tudo isso por causa De um abraço